Eduardo Barão, direto de Nova Iorque, agora de volta em alta frequência, para falar sobre o TikTok. Barão, que é um pleno usuário do TikTok nas dancinhas, vai contar para a gente porque tem um Estado americano que se tornou o primeiro a banir o TikTok, né Barão? Boa tarde para você. Fala Roberta, boa tarde para você, para o frumento, de fato, sou um TikToker assíduo, fico muito tempo ali acompanhando a rede social, mas quem está em Montana, aqui nos Estados Unidos, e gosta de usar o TikTok, deve ficar preocupado. Tudo depois do governador republicano Greg Gianforte anunciar que, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, as lojas de aplicativos celulares ficarão proibidas de oferecer o TikTok dentro do Estado. Segundo o republicano, o objetivo da lei é proteger a população de Montana da vigilância do Partido Comunista Chinês. A ByteDance, controladora do TikTok, empresa chinesa, anunciou que vai recorrer da decisão na justiça por entender que a lei fere a Constituição americana. Apesar de ser muito popular aqui nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, em especial entre os adolescentes, o TikTok tem enfrentado restrições cada vez mais frequentes no país e outros estados podem seguir o exemplo de Montana. Além das acusações de espionagem, os promotores apontam nas ações que o aplicativo engana usuários mostrando conteúdo inadequado para adolescentes. Os processos, inclusive, acusam TikTok e outras redes sociais de causar impacto na saúde mental dos jovens por implementar recursos viciantes que manipulam o cérebro deles. E só deixa eu dar uma notícia que acabou de sair aqui da Suprema Corte americana, decisão referente ao Twitter, que não vai precisar enfrentar acusações de que foi cúmplice do Estado Islâmico ao permitir postagens de militantes do grupo extremista. A decisão foi anunciada agora há pouco pela Suprema Corte americana. O tribunal, por outro lado, se esquivou de julgar uma outra ação que pauta uma questão maior. Se essas plataformas, as redes digitais, podem ou não ser responsabilizadas pelas postagens de seus usuários. Havia uma enorme expectativa sobre essa decisão. No caso do Twitter, não vai precisar, mas a bola agora sai da Suprema Corte e volta ao Congresso dos Estados Unidos. E aí E aí E aí .